Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nesse vídeo aqui galera, eu vou estar falando pra vocês Sobre o iPhone X Ele tem chip virtual? Não galera, ele não tem Chip virtual Vou até mostrar pra vocês aqui ó Qual iPhone Pega chip virtual XR, XE 11 Terceira geração Esse daqui ó, de acordo com o Google né galera Esses modelos podem usar dois XS Então galera De acordo com o Google aqui ó Esses são os modelos De iPhone que tem XS O iPhone X não Tá incluído né galera E é isso Se vocês tem gostado do vídeo Deixa o like aí, se inscreva no canal E tamo junto, valeu galera E tchau Fui Tchau 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 Tchau